Oi gente, tudo bom? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje para tudo pra essa receita que eu tenho certeza que você vai gostar, vai fazer na sua casa e vai assim, se maravilhar, assim como eu tenho me maravilhado, tá? Então se embora comigo pro vídeo de hoje, que você vai clarear tudo, axila, virilha, coxa, tornozelo, cotovelo tudo que você quiser, com essa receitinha super fácil, simples, baratinha, que eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa, tá? Antes, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo e também me segue no Instagram, que além de tudo você vai concorrer a caixona desse mês que ó, tem muita coisa, inclusive um óculos da minha marca que é Beat Carioca tá aqui ó, aqui dentro pra você, não é sorteio, tá? Olha que lindo, ui, é muito lindo esse óculos é, não é sorteio, tá bom? Você vai com exclusividade ganhar tudo isso aqui apenas ajudando a divulgar o canal, compartilhando muito e comentando aqui eu quero, eu vou participar, beleza? Então, vai lá, corre no Instagram, já curte as minhas fotinhas, me chama no direct e manda um print mostrando que você compartilhou esse vídeo com as suas amigas, beleza? Então se embora pro vídeo de hoje que eu não tô aqui pra enrolar ninguém Bem, gente, pra essa receita você vai precisar de poucos ingredientes, tá? O primeiro deles é um bom esfoliante, pode ser borra de café, pode ser açúcar com sabonete líquido ou um sabonete que você tem no seu banheiro, pode ser um sabonete facial pra você utilizar em outras áreas Esse aqui, ele não limpa muito profundamente, tá? Mas eu já usei também para fazer uma esfoliação antes dessa receita E me serviu muito bem Você vai precisar de babosa ou aloe vera Lembrando sempre de deixar ela em pé duas horas antes de você utilizar Pra sair toda a aloína Se você não sabe como retirar a aloína da babosa Eu vou deixar um vídeo aqui linkadinho nos cards pra você ver, tá bom? Claro, vai precisar também de... Ah, leite de rosa, gente! Eu custo trazer leite rosa Porque na minha cidade é muito difícil achar leite de rosa aqui Então eu achei esse leite de rosa, deve ter mais ou menos um mês Desde quando eu comecei a testar essa receitinha Pra trazer aqui pra vocês, tá? Então leite de rosa, gente! Eu sou apaixonada em leite de rosa, juro pra vocês E vai precisar também de óleo de rosa mosqueta, gente Que ele é maravilhoso, super clareia Hidrata a pele, livra ela de manchinhas e etc Então vamos lá, como vai funcionar? Você vai precisar de duas tampinhas de leite de rosas Vambora! Sacode bem, né? Porque a gente sabe que o leite de rosas ele fica todinho lá embaixo Então vamos lá, sacude bem Vou colocar aqui num potinho duas tampinhas, tá? Vamos lá! Opa! Ui! Quase! Ó! Uma Eu amo o cheiro de leite de rosa Vocês não tem noção de como eu amo, amo esse cheiro Eu acho que é o cheiro da minha avó, da minha infância, não sei Mas eu amo Ó! Opa! Duas! Duas tampinhas bem cheias Gente, eu passava isso no rosto Quando eu era adolescente Mas tudo bem, né? Ai, eu amo esse cheiro, gente Eu amo esse cheiro, eu amo esse cheiro Dez gotinhas do óleo de rosa mosqueta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Beleza? Vamos deixar aqui E você vai precisar apenas de um pedacinho da babosa, tá? E vou mostrar pra vocês o pedaço Um pedacinho deste tamanho aqui, olha Não precisa... E tá com espinha aqui ainda Não precisa ser muita coisa, tá? Um pedacinho deste tamanho aqui Estou tirando a espinha aqui dela Porque isso aqui machuca, gente Machuca Ó! Vou descascar Vou fazer aqui junto com vocês, gente Desde que eu comecei a fazer isso aqui Sério Não tive mais axila manchada Virilha manchada Isso aqui é de Deus E vou raspar Pra sair essa Gosminha Que é essa babinha aqui dela, tá? Estou raspando, gente Raspar Não é cortar dessa vez É porque eu quero que saia isso aqui, ó O potinho tá aqui embaixo, tá, gente? Vamos lá Deixa eu raspar minha babosa aqui Vai sair todo gel desse jeito, gente Ó É muito legal, gente Babosa é maravilhoso pro cabelo Pra pele, pra unha Ajuda a clarear Regenera a sua pele A babosa é maravilhosa, gente Vamos lá Gente Assim Vou misturar Eu não vejo necessidade de bater em mixer De fazer nada disso, tá, gente? É só ficar um tempinho aqui misturando Que o óleo incorpora O óleo de rosa se incorpora E é bom que tira esse cheiro mais forte da babosa Fica maravilhosa a receita Ainda fica cheirosa Ai, meu Deus Gente, olha como fica, ó Fica uma babosa de leite de rosas Com rosa mosqueta Fica maravilhoso Vamos lá Depois de você fazer a misturinha E a esfoliação Você vai aplicar Pode ser com algodão Se for em áreas mais difíceis de acesso, né? Difícil o acesso foi boa, né? Mas você pode aplicar com algodão Ou direto com a mão mesmo, gente Porque a consistência Fica muito boa de pegar, tá vendo? E de espalhar também E você vai pegar Depois De fazer a esfoliação Vai aplicar na região que você quer que clareie Em movimentos circulares Ó, fica um creme mesmo, gente É maravilhoso E vai deixar na sua pele Por uma hora, tá? É bom você aplicar antes do banho Depois que você enxaguar Aplica um hidratante Pra aquela região ficar mais protegida, tá bom? E não pegue sol na próxima semana Beleza? Porque é importante você manter essa pele Mais cuidada É legal você fazer isso aqui todos os dias Até obter resultado Mas já te falo Com certeza Você já vai ter resultado A partir da primeira aplicação Que fica muito clarinho Tanto axila Quanto virilha Cotovelo As áreas mais escuras do seu corpo Você pode fazer Porque fica muito legal Muito bom Mesmo o resultado, tá? Gente Isso aqui nem parece babosa De tão bom que fica o cheiro Ó, ele fica bem consistente E fica parecendo Nossa, gente Sério Quando eu testei essa receita Eu não acreditei Como ficou incrível Assim, a pele Serve também pra hidratar Outras áreas do corpo E ajudar a clarear, né? Se você quer clarear os braços Se você quer clarear as pernas Você pode aplicar Por exemplo Eu ando muito de bicicleta Então, geralmente eu tenho a marca do short Do macacão da bicicleta E aqui do lado Então, quando eu quero clarear Pra usar algum vestido Pra usar uma roupa mais De camisetinha Eu passo nos braços E não tem problema nenhum Ajuda muito a clarear a pele Claro, você só não pode se expor ao sol Depois, né? Tem que ficar uma semana ali Sem se expor ao sol Mas faz Faz uma semana direto Aí na sua casa E me fala aqui nos comentários O que é que você achou, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receita Um super beijo da Márcia Que Deus te abençoe Abençoe muito a sua família E até um próximo vídeo Tchau!